Olá pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e vamos colocar esse sistema aqui para funcionar antes de começar a colocar lima aqui lembra que eu tinha falado que eu ia mudar aqui o encanamento de lugar então eu já passei aqui já tem a volta aqui por baixo já no encanamento e agora vamos dar uma secada que a gente tem duas opções a gente pode por uma ponte aqui para limpar mas eu vou prefiro colocar já em garrafas é porque depois eu precisar de petróleo engarrafado já vai estar na mão aqui uma boa quantidade já de petróleo então um insert aqui mudou a tecla agora não é mais é B agora é um insert vamos secar esses canos aqui até aqui e secar aqui também tá secando já depois terminar de secar os canos eu faço toda a alteração aqui vamos começar pela parte elétrica né é eu vou tirar essa parte elétrica daqui e deixa eu ver aqui pegou dois a mais não tem problema não vou separar aqui mais uma linha essa linha eu vou usar aqui e aqui essa próxima linha eu vou usar esses aqui e aqui é todo esse sistema aqui não vai dar para compreender porque eu faço uma escada peraí então passa por aqui e tá assim mais fácil é e dá a 500 mil eu mais negócio ligado aqui vai dar uma tona de 1.500 e pouco. Esse cabo aqui tá dando quanto? 2.400, mas ele nunca vai dar esse valor não. Aqui não deu pra construir. Faltou a ponte, vamos espremer limo pra valer. E aí eu posso puxar mais um... Como é que ficou a parte do meu gás natural aqui? Ih, caramba, entupiu, não teve jeito não. Não consegui gastar. Não consegui gastar o gás natural. É, meus amigos, não é tão fácil assim gastar as coisas não no jogo depois que você consegue acumular uma certa quantidade. Vamos começar a deletar os canos. Certo, certo, certo. Tô com 0 de limo. O que eu preciso fazer aqui? Agora eu tenho que pingar aqui, tá certo. Então eu tenho que fazer diferente aqui. Essa área aqui. Me isolar essa parte. Vou isolar aqui. Vou isolar aqui. Caso eu precisar de mais plástico, tem outra maneira aqui de fazer o plástico. Certo aqui. Já dá pra mudar uma trabalhada aqui dentro aqui. Mas provavelmente não vai ser nesse episódio. Vou ver isso aqui. Tem um monte de petróleo já no chão. Aqui também sai. Como é que sai? Essa saída aqui vem da onde? Não lugar nenhum. Isso sai, isso sai e isso sai. Bom, a água poluída pelo menos parece que tá começando a subir agora, né? A impressão que eu tô tendo. Vamos reforçar aqui a lateral. Beleza? E agora também eu não tô mais usando tanta água pra cá, né? Não tô mais trazendo água de volta pra cá. Inclusive tá até resfriando de novo. 23 graus. Abaixou outra vez a temperatura. Ok. Isso sai, isso sai. Eu preciso de mais uma linha de energia pra esses aqui da ponta. Tomando isso aqui vai dar quase 11 quilos, né? De água poluída. Por segundo. É bem mais do que eu tô consumindo. Eu tô fazendo isso aqui. Fechando aqui porque eu tenho que trocar esses blocos aqui de baixo. Não, o meu... Movedor aqui não vai funcionar. Talvez eu tire até ele daqui, viu? Tô com a intenção de tirar ele daqui e passar ele mais pra baixo que... Ali eu acho que ele não ficou muito legal, não. Antilingue pra pegar. Fazer os trajes novos. Tem uma estrutura aqui também, ó. Perto do... Do geyser lá. E tem outra aqui. Ah, não. Isso aqui eu já sabia, né? Um pertinho da outra aqui. Será que é isso? Uma rola. Uma rola. Tá, vamos lá ver. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Tá isolado, tá isolado Vamos trocar esse chão aqui Beleza Muita energia, tudo ligado na energia já aqui Eu preciso fazer a outra linha ali Pra eu fazer a outra linha De espaço aqui Não vou conseguir pisar ali Vou ter que Vem pra alguma coisa aí depois Enquanto eu deixo assim só pra eu passar o fio Então o condutivo Mais uma linha Deixar um espaço entre as duas E aqui E aqui E a ponte Energia não vai faltar, meu amigo Pode espremer agora Até umas horas Meu problema até agora tava sendo que eu tava gastando É... Hidrogênio Tá gastando hidrogênio pra espremer o limo Não tem mais necessidade Vamos lá uns gases meio estranhos aqui embaixo É verdade, tem que trazer água poluída pra cá O sistema aqui tá parado Quanto falta? Ainda falta 8 ciclos ainda pra essa fumarola parar Ele tá maluco, muita água Pegando o resto de ferro Dormente Volta em 5.6 Ixi, eu nem mexi nele Dá o dano Ah, tão usando ferro quente Tão usando ferro quente Tem que ficar esses danos Tão trabalhando esses danos Vamos ver Eu acho que vai dar pra ligar tudo num sistema só Como o total vai ser quase 11 quilos Então vai dar Tudo pra cá Tudo pra cá Tudo pra cá Vamos Tudo pra cá Tá tudo pronto E depois Sai derretendo tudo de alma de limo pra aparecer Escaldando Cuidado com esse escaldando aí Que É bom aqui, né Não É aqui Tudo isso interligado Esse meio aqui Ficou bonito, hein Ficou bonito Faltou mais um Aqui que não dava pra pôr Aquela hora que o cano do petróleo tava passando bem sim Vamos ver se vai ficar energizado certinho Vai, tudo certo Ok, aqui eles vão conseguir construir tudo Aqui também Essa porta aqui Eu tenho certeza que eu podia construir essa porta Beleza, agora eu tô com um excedente de gás natural Como é que tá Como é que tá essa Aqui tá 5 quilos já 10 ciclos ainda ela funcionando Tá, vou deixar ela Vou tentar aguardar mais um pouco Começou, né Vambora Começou, vambora Acelerar esse aqui em cima primeiro Mais 150 quilos Só pra ir acelerando Tá bom E aí Se sente Tá, tô Agora fica o suficiente pra Aguentar o período ativo Boa Vai aqui logo, mano Tá aí guardando já Beleza Construindo ali Vamos Vamos ver Não posso ainda começar A liberar essa água Aqui ainda não Tem pouca água Se você espalhar aqui Vai ficar ruim Dá uma acelerada aqui no jogo Aí beleza Começou a Amazenar Pra não perder essa Último suspiro A bomba consegue consumir mais rápido Do que a fumarola Exala Mas é porque essa fumarola É bem meia boca Bem meia boca Ela só solta Não solta nem 200 gramas Por segundo Você pega uma fumarola De 350 gramas De gás natural 400 gramas Já vi fumarola De 400 gramas De gás natural 470 Eu vi fumarola De 470 de gás natural Aí meu amigo Tá garantido Aí você faz o sistema De armazenamento de gás Que você quiser Se você quiser usar Sistema de portas Se você quiser Colocar em reservatório Se você quiser Utilizar o bug E dar saídas de ar Não importa Entendeu O importante É que você vai ter Gás natural Aí por um bom tempo E aqui Vamos Vamos brincar De construir Bora Acabou meu ferro? Não Não acabou o ferro Vou começar a torrar Essa água quente Aqui mano Tô com água quente Pra caramba Entendeu Eu poderia Fazer outro Sistema de resfriamento E Deixa eu ver O cara passou Com o carro Aqui dentro de casa É louco Difícil gravar assim Deixa eu ver Construindo as coisas Então Tem muito o que fazer Não Começou já Dar as travadinhas Quando constrói os canos A base já tá Daquele tamanho Já tem que mudar Isso aqui Olha só aqui Pra fazer Belas travadas Terminou os canos Pelo menos Terminando Falta pouco Aí a produção De plástico Tô ocupado com hidrogênio Agora Agora vai começar Tem um excedente Bão aí De hidrogênio Vamos 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 730 kg De ferro Aí boa Isso que eu queria Eu não acho que vai chegar Aqui não Escaudando Escaudando Ah tá Tão usando Vai desmaiar 1 Será que tá quente o ferro Será que não esquentou tanto Falta Falta nada Falta limo Ok Vamos iniciar por aqui Que tá mais perto Sai Isso aqui sai Falta de novo Comida 168 mil Baixou um pouco Minha comida né Então acho que eu cheguei Aí no No ponto aí De equilíbrio Entre comida E E duplicantes 17 duplicantes Ok Vamos começar A espremer lima Então Vamos lá Subir a escadinha Nessa altura aqui Que eles conseguem limpar Da parte ali de trás Eles fazem isso aqui Não tem necessidade Mas Não tem limbo Então vamos começar Essa brincadeira Aqui Coloquei tudo Pra ser escavado Eles já iniciaram Já o processo A fumarola Aqui é uma fumarola De oxigênio poluído Não é infectado Uma quantidade Até que razoável Quase 400 gramas Mas provavelmente Eu não vou abrir ela Não vejo necessidade De abrir Essa fumarola Eles já estão Escavando tudo Aqui Já está Espremendo limo Já está Até subindo Aqui A quantidade De água Aqui dentro O mal de limo Ali Uma certa quantidade Eles perdoem O barulho De fundo A chuva Está forte Aqui Está bem forte Mas parece Que eu não vou conseguir Pegar a quantidade De limo Que eu preciso Para abusar Em tudo Isso aqui Ao mesmo tempo Tem que ser Uma baita Força-tarefa Aqui Porque o limo Está todo empregado E eu Tudo isso de limo Que eu estou pegando Até agora Eu só estou ficando Com uma tonelada Deu agora De limo Porque eles não estão Podendo espalhar O limo Então eu vou colocar Para cada um Desses aqui Para ficar 100 200 quilos Vai Em cada um Desses armazenador Para poder espalhar Melhor Aí E aqui Eu vou passar O cano radiador Deixa eu ver Ele está esquentando O petróleo Está bem quente O petróleo Está chegando A 140 quilos Se eu não me engano Está aqui Então eu estou pensando Em passar Uns canos radiadores Por aqui Primeiro eu vou dar O caminho do cano Depois eu altero O tipo do cano É Vai passar por aqui Depois vai subir Por aqui Aqui vai uma ponte Vai descer aqui Vai subir por aqui Vai subir por aqui Beleza Vai virar aqui De volta Aqui não vai ponte E aí passar também Pelos transformadores Que eles também esquentam E vamos passar pelos transformadores Assim Só pelo meio Aqui Aí E volta para cá Assim está bom Para eles terminarem De construir isso aqui Eu faço a parte De trocar os canos Vou fazer cano de aço Quero essa transferência De temperatura Para essa água Aqui Estou arriscando Fazer isso aqui Estou arriscando forte Você está aprontando Aí meu filho Você está com prioridade Em cavar Pode travar O Ricardo Oliveira Tá não Tá sim Poxa Ricardo Você fica preso Né mano Aí você fica muito preso Ele dá uma acelerada Nervosa aqui Agora Nesses degraus Só para ele poder sair Fome Não Ele não vai morrer De fome Também não vai morrer Sem oxigênio Mas os germes Deve estar estourando Falei 17% já Dormiu Pronto Vai embora Vai se tratar Vai se tratar Que negócio Foi feio Esse oxigênio Poluído Ele vai subir Para cá Um pouco desodorizador Aqui nessa Nessa saídinha Aqui Eu construí Todos os canos Aqui Ah não Não Aqui Aqui E aqui Como é que está a temperatura Aqui Deve estar bem alta 60 graus 70 na escotilha O louco Dá ruim Vou construir logo isso aí Vou começar já a trocar os canos aqui Da parte de baixo Cano de aço Vamos colocar aqui Já está errada Essa finalização Que eu fiz aqui Era para ser um bloco Para cima Isso aqui Isso aqui Era para estar um bloco Para cima Aí Eu poder só deletar Ali Aquela entradinha E ainda para ajudar Tem cloro em cima Aqui Aí não transfere O calor mesmo Né Rapaz Tome travada Pronto Incapacitado Eita Vamos carregar esse povo Tem um maca Para todo mundo Pegou Pegou Ninguém morreu Ninguém morreu Vamos trocar os canos agora Já está seguindo Esse fluxo aqui mesmo Está certo Esse cano aqui Só sai O problema aqui Foi o cloro O cloro Está mantendo Essa temperatura Aqui alta Desse jeito Não consegue sair De cima dos equipamentos A temperatura Vamos alterar agora Isso aqui Eu vou colocar Quatro canos aqui Três canos aqui Quatro canos aqui Quatro canos aqui Quatro canos aqui Quatro canos aqui Faltou esse aqui Né Caramba Esqueci de um Tá Vou colocar três canos aqui Vamos ver como é que ele se comporta Três aqui Três aqui E Três aqui Para finalizar Vamos ver Vamos ver se já deu uma transferencinha Zinha ali Está diminuindo 70 70.6 71 Está diminuindo Está diminuindo Talvez esse aqui Seja meu problema Vamos esperar para ver Acho que seria uma boa hora Para eu Começar a usar trajes Do lado de cá Também Proibir a passagem E começar a usar trajes Estão entregando o limo na mão Olha lá Deu certinho Passar para cá Todo Mais um ali do lado Só para ajudar Aqui Mais um aqui Só para ajudar Vamos fechar Essa parte Aqui Ok Beleza A água poluída está subindo Temos Duas fontes de água poluída agora Três na verdade A do banheiro A do limo Aqui Quatro Porque isso aqui também conta Quatro fontes de água poluída agora Esquentou muito aqui para cima 52 graus aqui em cima 56 Acho que é uma boa hora para isolar Vamos isolar essa parada aí Vamos isolar Isolar aqui Aqui Vamos isolar aqui Nessa reta aqui Nessa reta aqui Construir tudo isso aqui E aí eu construo os trajes E faço ali embaixo Ali também Para passar para cá Só com trajes Porque aqui o negócio vai esquentar Quanto tem aqui Tem um quilo já de dióxido de carbono Aqui está aumentando Tem que tirar Eu não vou usar isso aqui não Vou usar ele Mas mais para baixo Aqui agora Eu coloquei dois caminhos Para Para o dióxido de carbono Coloquei esse lado aqui E coloquei esse lado aqui também Incapacitado Toma o cara lá Beleza Vamos finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo E aí eu já vou colocar trajes Para acessar essa área aqui Que vocês viram que o negócio Barato e doido aqui Beleza A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E ativar as notificações 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 E ativar as notificações